Música Formando uma linhagem diferenciada na Citroën, o modelo DS4 reúne um pouco da esportividade do DS3 e o conforto e a tecnologia do DS5. Com design exclusivo, o novo modelo Coupé, quatro portas da Citroën, surpreende em todo o sentido. Música Bem, a Citroën lançou a linha DS, que é uma linha diferenciada, é uma linha premium da marca. Então são carros com design exclusivo, com itens de luxo, que agradam tanto ao público que gosta de um carro mais esportivo pela motorização, quanto àquele público que não abre mão do conforto. E isso que o DS4 traz, um carro com design esportivo, é um Coupé de quatro portas, também que é uma novidade. O Citroën DS4 seduz em cada detalhe e chega com uma lista extensa de atrativos. Há o trivial para essa categoria, como direção com assistência eletro-hidráulica, airbags frontais e laterais dianturos, controles de estabilidade e antipatinagem, fixação para cadeiras de criança nos bancos traseiros, luzes de ônibus de LED, controlador de velocidade, GPS com tela colorida, ar-condicionado digital de duas zonas de atuação, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com indicação gráfica e rádio com CD player, MP3, Bluetooth e entrada USB. Mas o diferencial do DS4 são os itens geralmente encontrados apenas em castas superiores, como o dispositivo de alerta de ponto cego nos retrovisores externos, o acionamento das luzes de emergência em caso de frenagem brusca e auxiliar de baliza para avaliação do espaço disponível, além de um massageador nos bancos dianteiros. Sem dúvida, é outra novidade no mercado brasileiro. Então, toda vez que tem algum veículo, pode ser carro ou moto, no ponto cego do motorista, ele acende uma luz de advertência nos retrovisores externos. O exclusivo para-brisa panorâmico garante uma sensação única de pilotagem. O vidro acompanha a curvatura da coluna e segue até o teto. Próximo à cabeça do condutor. As portas traseiras ganharam maçanetas integradas com muito estilo. As rodas de liga leve de aro 18 polegadas são diamantadas. Outro destaque é o painel de instrumentos que muda de cor, onde é possível personalizar as tonalidades e sua intensidade. No volante, você encontra os principais comandos do carro, como os controles de sistema multimídia. Então, o DS4, ele traz seis airbags de série, freios ABS com A4. Então, é um carro que proporciona muita segurança para todos os ocupantes. Se o design seduz, a performance conquista. Quando o assunto é motorização, o DS4 é a escolha certeira, quando se pretende algum compromisso com o desempenho. E que tem sotaque alemão. Pois, para quem não sabe, o motor PHP é fruto de uma parceria com a BMW. É uma nova geração de motores, de pequeno porte, que tem uma potência bem elevada e um nível de consumo bem reduzido. A bordo do Citroën DS4, a viagem é incontestavelmente feita em primeira classe. O estilo do carro privilegia o comportamento dinâmico para clientes que procuram conceitos de muita personalidade. Ele agrada quem gosta de Coupé, agrada quem gosta de Sedan e agrada todos aqueles que gostam de conforto, de exclusividade e de um motor bem forte. Música